Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um, exatamente, mais um, bom, já põe a hashtag aí, hashtag passeio guiado, podcast com o Rafa Leixo, né, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o cachorro correu, o cara correu junto, depois o cachorro quis morder a escane e apanhol, tá? A gente vai falar sobre isso que aconteceu nesse dia e se você tá afim de saber um pouco mais sobre como melhorar sua qualidade de vida com o seu cachorro, eu recomendo que você assista todos os dias ou que você tenha aqui todos os dias o podcast Passeio Guiado, além do podcast Passeio Guiado, todas as quartas-feiras ao meio-dia, Papo de Impacto e todas as quintas-feiras às 15 horas ao vivo no YouTube vai rolar o Notícia do Cão. Bom, gente, o Passeio Guiado de hoje é pra eu falar exatamente sobre isso que aconteceu nesse dia, eu tava lá no parque, passeando com a Scully, no meu ritmo de sempre e tal, não sei o que, não sei o que lá, e tinha um cara, né, como eu já falei algumas vezes aqui, vocês já sabem, eu tenho uma rotina, um horário meio fixo que eu vou lá passear com a Scully, que eu vejo as pessoas e eu sei, geralmente as pessoas que estão naqueles horários são as pessoas que têm a mesma rotina que eu e que praticam o seu esporte correndo ou fazendo academia lá, tem umas barras e tal, etc. Ou então, estão lá passeando com o seu cachorro no horário que eles podem, cara. E é o horário que eu posso, eu tenho os meus trabalhos aqui, tenho os meus atendimentos, assim, salto, se não quer. E é o horário que eu posso, é o horário que eu vou. Assim como essas pessoas. E esse cara, tava nesse no parque? Primeiro, a gente sabe quando uma pessoa passeia sempre com o seu cachorro, né? É nítido de olhar quando uma pessoa leva o cachorro passear. Primeiro, ela tem uma guia boa, porque ninguém merece andar com uma guia ruim, uma guia que machuca a mão, uma guia que, se o cachorro te puxar, ela não é segura, uma guia de corrente que faz barulho. Então, quem passeia todos os dias fica sendo, acaba sendo uma pessoa crítica com a guia. Por mais que sopra com o cachorro que puxe, a pessoa não anda com uma guia de corrente, a pessoa tem, fica de olho no mosquetão da guia pra ver se não vai soltar e assim passivamente, né? Então, era nítido que essa pessoa que tava lá passeando com esse cachorro, era, parecia um viranata de border collie, tava bem acima do peso até por sinal, e tem isso também, né? Quem passeia com o cachorro todos os dias, a gente consegue ver que o cachorro tá, se está ou não está no peso ideal, porque você olha, mas você vê se o cachorro tá gordo ou não, isso é fato, né? Então, essa pessoa tava passeando com esse cachorro e aí eu dei uma volta, beleza, o cachorro meio que queria interagir com a Scania, não sei se por bem ou por mal, mas eu tava caminhando, a pessoa tava caminhando também, e aí na segunda volta a gente se encontrou, mas se encontrou de uma pior forma, porque essa pessoa tava correndo, então estimulou o cachorro a correr, e o cachorro veio correndo, correndo. Na sequência dessa corrida, o que que ela fez? O cachorro veio em cima da Scania e aí com o puxão que esse cachorro deu nesse cara, nesse rapaz, nesse homem, ele quase caiu. E aí eu desviei e tal, e saí, né? Porque ele veio pra cima da Scania, eu não sei se pra brincar ou se pra morder, mas como vocês sabem, eu não sou a favor desse tipo de interação com cães dos quais eu não conheço, com cães dos quais eu não tenho contato, não sei se ele é agressivo, se ele tomou todas as vacinas, e tal, 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 tal. Então isso aconteceu e aí eu saí de perto, né? E no que eu saí de perto, esse cachorro tava num pique ou numa velocidade tão grande, e no começo dessa velocidade, deu pra ver porque, cara, tava no parque, então dá pra ver antes da curva, né? Então o cara estimulou esse cachorro a correr, então ele tava correndo junto. E aí depois, esse cachorro, por provavelmente não ter comportamentos adequados, sendo um cachorro que não teve educação alguma, ele tentou ir pra cima da Scania e não conseguiu, e aí o cara, até o cara parar de correr, então segurar o cachorro nessa parada de dar corrida aí, ele deu mais, sei lá, mais uns 200 metros, 100 metros aí pra frente. Não sei exatamente quantos, né? Vamos falar 100 metros, se não 200 metros, o nego que corre que tem a noção de 200 metros vai falar, nossa, mais 200 metros pra parar, o cara tava usando um bolt. Gente, eu não sei, tá? Então vamos lá, eu acho que, sei lá, uns 100 metros, vai, ou 50 metros, sei lá, pô, dane-se. Mas o cara demorou um pouquinho pra parar, ou pra segurar o cachorro, pra conter o cachorro, né? Desses ânimos que ele mesmo atiçou, ele mesmo levantou, a gente chama de drive, ele levantou o drive do cachorro e a hora que o cachorro pediu mais, ele não aguentou o tranco. E aí, esse cachorro foi parar na grama, né? Parecia muito um carro de Fórmula 1, cara, que quando pega embalo, só a grama, só a brita lá que segura. Mas foi isso que realmente aconteceu. E quando ele parou com o cachorro, ao invés dele, pô, não sei, fazer qualquer outra coisa diferente dessa que ele fez, que eu vou contar pra vocês, ele sentou pau no cachorro, mas tipo, era cada porrada, chutou o cachorro, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei numa situação, tipo, bem incomodada, porque eu acho que existe algumas coisas que é tipo assim, tem coisas que a gente fala, né? E tem coisas que a gente não fala. Então, se talvez eu estivesse sozinho e soubesse que esse cachorro, talvez se ele fosse agredir, ele só agrediria a mim, eu teria sido mais incisivo e eu teria ido pra cima. Então, isso até é uma dica que eu falo pra vocês. Muito cuidado quando vocês verem alguém fazendo alguma coisa de mal pra algum animal, pra algum ser humano, pra algum ser vivo, pra alguma planta, e vocês forem pra cima dessas pessoas, pra cobrarem essas pessoas, tipo, falar, ô, cara, o que você tá fazendo aí não faz sentido e tal. Muito cuidado com isso, porque se você tiver com o seu cão, nesse caso, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se eu estivesse sem a escala, eu teria ido pra cima e eu teria, pô, você tá maluco? Você estimulou o cachorro a correr, o cachorro correu e depois ele foi batendo o cachorro, eu teria ido pra cima. Mas como esse cachorro, eu não sei quem é, eu vi a situação que essa pessoa não iria conseguir segurar esse cachorro. Então, eu resolvi me afastar, eu resolvi dar alguns passos pra trás e, tipo assim, meio que deixar passar batido, porque nítido uma pessoa sem instrução alguma com um cachorro que tá sofrendo com aquilo, porque provavelmente não tem educação, provavelmente não tem uma boa qualidade de vida, não tem enriquecimento ambiental, não tem uma rotina de passeios, né? Então, eu vi muito isso e aí eu não, eu fiquei meio que sem saber o que fazer, mas pensando na segurança da Scully, eu continuei. E aí eu até preferi sair do parque pra que eu não visse de novo essa pessoa passando com o cachorro, dando outra volta ou assim sucessivamente, porque ele real, agrediu o cachorro, deu cada tapão no cachorro de fazer barulho e sabe quando você fica meio zonzo com isso. Então, eu acho que o passeio guiado de hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque ele foi uma coisa que aconteceu e, óbvio, se vocês, se eu estivesse sozinho, eu teria ido pra cima, eu teria feito alguma coisa do tipo, mas como eu estava com a Scully, eu preferi prezar pela segurança do meu cão. E quando eu falo isso, é pra que vocês prezem pela segurança dos cães de vocês. Então, não se metam em... Na verdade, nunca se metam em uma briga, nunca se metam em briga, nunca briguem, mas quando houver uma agressão assim, desse tipo, e você estiver com o seu cachorro, pensem no lado do seu cachorro, né, de proteger o seu cachorro. E façam coisas que possam ser feitas. Como no parque da climação a gente tem em todos os portões e até mesmo dentro o pessoal que faz a ronda, naquele momento eu não estava próximo de nenhum portão e não tinha ninguém fazendo a ronda. Então, o que eu fiz? Quando eu saí do parque, eu falei, ó, tem um cara passando com um cachorro e ele tá agredindo o cachorro. No primeiro momento eu falei, cara, eu tô passando a responsabilidade pra uma pessoa que tá aqui pra cuidar de outra coisa, que é a segurança nossa, não a segurança dos cães, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que esse segurança do parque foi no cara... Isso eu voltando pra casa, voltei pensando, né? Será que esse segurança do parque foi pra casa, voltou... Enquanto eu voltava pra casa, eu fico pensando nisso, desculpa. E eu falei, será que esse segurança do parque saiu da ronda dele, saiu do posto dele onde ele tinha que ficar, porque ele tem uma obrigação lá onde ele tá, né? E ele foi lá falar com esse cara, ou então ele passou um rádio e o pessoal da ronda foi falar com esse cara, será que isso aconteceu? Ou será que nada aconteceu? Aquilo seguiu e aquele cara vai continuar fazendo aquilo com aquele cachorro? Então, fica muito aí o alerta pra você que tá me ouvindo, pra você que tá passeando com o cachorro e ouvindo o passeio guiado de hoje, pra ficar ciente com essa situação. Então, muito cuidado, né? Mas também, o que que talvez a gente poderia fazer pra isso não acontecer? E alguns dias, né? Há poucos dias, na verdade, na quinta-feira passada, aconteceu um notícia do cão muito bom, aonde foi aprovado um projeto de lei, né? Que o animal não é coisa. E aí, acho que faz muito sentido, né? Talvez a gente inteirar o notícia, o podcast passeio guiado com esse notícia do cão. Então, faz o seguinte, se você tá ouvindo esse podcast passeio guiado, assim que ele acabar, na sequência, você já ouve o notícia do cão, hashtag 10, a décima notícia do cão, né? Que foi bem marcante por causa desse projeto de lei aí, que faz muito sentido em relação a isso, né? A esse comportamento que as pessoas têm em tratar o cão como uma coisa, né? Na verdade, são animais como coisas e a gente precisa entender que isso não é a grande verdade, beleza? Gente, o passeio guiado de hoje foi um pouco mais curtinho, mas também com muito conteúdo, beleza? Ó, não esquece, hoje às 9 horas da noite tem mais conteúdo pra você lá no Instagram, Facebook e YouTube. Todas as quartas-feiras, amanhã, tem mais um papo de impacto. Não esquece, ao meio-dia vai ser disponibilizado pra você, tanto aqui no podcast, quanto nas minhas outras plataformas, Facebook e YouTube, né? E todas as quintas-feiras, o Notícia do Cão. Cara, tá passando por alguma coisa, tá passando por uma notícia aí na internet, é de cachorro, achou que é válido a discussão? Manda pra mim que ela vai ser falada, vou ler essa notícia e a gente vai discutir sobre ela todas as quintas-feiras, às 15 horas, ao vivo no YouTube, beleza? Eu fico por aqui com mais um passeio guiado, passeio guiado hashtag 12, já são 12 edições do passeio guiado, 12 vezes, 12 dividido por 4, então, 4, 8, 12, 3 meses, uou, 3 meses de passeio guiado com muito conteúdo pra vocês. Tamo junto e até o próximo passeio guiado, valeu? Eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima, na verdade, você vai ouvir agora o Notícia do Cão, tá? Então a gente se ouve daqui a pouco já, agora, no Notícia do Cão. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!